Olá, eu sou a Jamile e hoje eu vou apresentar para vocês sobre as competições de carpas coi, gente. Muita gente não sabe, mas as carpas coi, como são animais com genéticas e variedades determinadas, elas podem competir em alguns tipos de competições. Eu vou mostrar para vocês sobre um pouquinho dessas competições que muita gente tem curiosidade. Então, gente, para começar, como que funciona um coi show? Nós chamamos o nome da competição que as carpas participam, se chamam coi show, que nada mais é do que uma exposição de carpas e elas são julgadas de acordo com a sua característica morfológica, que é o exterior da carpa, como que é o tamanho dela, a conformidade corporal, se o score dela é bom, se é um animal magro, se é um animal muito gordo, se é um animal que está no padrão correto, se é um animal que tem defeito na nadadeira, se ele tem a nadadeira completa, o padrão de coloração, a variedade, a clareza nos padrões, nas manchas dela e a espessura, são vários fatores analisados pelos juízes para determinar a nota de um animal. É assim como um animal é avaliado. Primeiramente, essas avaliações, elas são de acordo com cada juiz, por exemplo, eu gosto de carpas com um branco bem limpo, com um vermelho bem forte e um vermelho de um tom mais cereja, enquanto alguns juízes preferem animais com a coloração mais um vermelho alaranjado, um vermelho vivo. Então, isso depende de cada pessoa que está julgando o animal. E como que é organizado esse evento? Os Koi Show são realizados no modelo inglês, que nós chamamos, que cada animal fica num... parece um redondel, uma piscina, é bem parecido, mas se chamam de baias para peixes. Então, nessas baias, são baias individuais para cada animal. Ali, os criadores, os criadores de carpas Koi, os proprietários de carpas, levam seus animais, escolhem seus melhores animais, embora seja ilimitada a participação de animais, você pode levar quantos animais você quiser. Geralmente, eles escolhem cerca de um até cinco, ou no máximo, quando é fazendas de Koi maiores, especializadas, japonesas ou de outros países, eles levam até dez animais, tá? Porque realmente tem que tomar um cuidado com esses animais, todo um preparo para eles irem até o show, que acontece antes do show, do campeonato, e depois do campeonato. Os animais são condicionados para ficar nessas baias, né? As específicas para peixes, ela é específica para tirar foto, para valorizar o padrão desse animal, e também para não deixá-lo estressado, tudo pensando também no bem-estar desse animal que vai estar exposto, né? Em exposição, muita gente vai ver ele, então, esse animal tem que estar totalmente sem estresse algum, com uma qualidade de água boa, né? E é tudo pensando nisso, para manter esses animais em uma boa condição, porque um animal com uma boa condição corporal, o animal que não está estressado, vai ter um padrão de coloração melhor, e ele vai se apresentar melhor perante os juízes, né? As classificações, como que é separado esse show? Primeiramente, eles são separados por variedades, e depois por tamanhos. Por exemplo, o campeão de 50 BU, que são animais de 40 até 50, 55 centímetros, são classificados no padrão japonês, que são em BU's, né? Então, são várias classificações de tamanho, e também várias classificações de acordo com o grupo que elas pertencem, né? Com as variedades. As premiações desses animais são feitas para o melhor animal de cada grupo, grupo por tamanho, grupo por variedade, e também tem o campeão geral, que nós chamamos que é o melhor animal de todas as variedades, e também o Jumbo Champion, que é o campeão de tamanho e qualidade, né? O animal maior, geralmente os maiores animais com a maior conformação corporal, são os campeões dessa categoria de Jumbo. e é uma categoria específica, porque ela não tem variedades específicas. Ela é várias, pode participar de qualquer animal que tenha um grande porte físico e que seja extremamente bonito, né? E com uma conformação corporal acima de 70 BU's, que são animais acima de 70 centímetros. Então, participam de mais de 70 até 1 metro e 20, a quantidade disponível do maior animal, tá? E é um prêmio bem importante também para as variedades. Agora, vamos falar um pouco sobre a avaliação desses animais. Como que eles são avaliados, né? Primeiramente, pela conformação. A conformação corporal é o fator, o maior fator a ser avaliado num animal, para ver se o animal está realmente perfeito. É um animal que não tem nenhum desvio de coluna, não tem nenhum desvio de nadadeira. A nadadeira dela tem que ser bem certinha. Esses animais devem ser totalmente simétricos, né? As nadadeiras têm que ter o mesmo tamanho, o mesmo formato. Todas as nadadeiras devem ser iguais, né? E tem que ser balanceado. Não pode ser, por exemplo, um animal com um corpo muito grande como uma nadadeira pequena. Ou então, uma nadadeira muito grande para um animal pequeno. Então, tem que ter essa harmonia da composição corporal desse animal. Tem que ser todo harmônico e simétrico, que é o principal fator a ser avaliado. A carpa não deve ter nenhum tipo de irregularidade. Barbilhão faltando, nadadeira faltando, nadadeira mordida. O corpo dele deve estar livre de qualquer tipo de marca, cicatriz, ou então, marca de doenças que ele teve, marca de parasitas. Ele deve ser um animal totalmente saudável e também um animal que tenha uma boa aparência, né? O corpo dela deve ter em formato de torpedo, né? Que a cabeça, ela é afunilada, assim. Ali no ombro dela, ela é um pouco mais alargada e até a cauda, ela vai ficando mais afinada de volta. Então, esse formato de torpedo que é o ideal para as carpas coi, tá? Tanto para machos, quanto para fêmeas. A cabeça deve ser larga e ligeiramente convexa, tá? Ela tem que ter uma leve curvatura na cabeça e o nariz bem arredondado. Se o animal tiver curvatura de mais ou curvatura de menos, se ele tiver a cabeça muito estreita ou for diferente dos padrões aceitáveis, ela vai perder pontuação. O outro fator de julgamento é a cor. A cor é de acordo com a variedade a ser julgada, né? No caso, por exemplo, de uma corraco, a coloração que vai ser julgada é a vermelha e branca. Se ela tiver outra coloração, ela vai ser desclassificada da classificação de corraco. Mas o que os juízes mais procuram é a profundidade da cor e a vibração da cor. Nós chamamos, por exemplo, de espessamento de cor, que é quando um animal é branco, ele tem que ser branco. Ele não pode ser um branco amarelado, não pode ser um branco acinzentado. Ele tem que ser um branco puro, como a neve. E um vermelho, ou outra coloração, como, por exemplo, das corracos, tem que ter um vermelho forte, um vermelho vibrante, um vermelho espesso. Não é uma cor muito rala que você consegue ver, digamos, a diferença de vermelho para laranja ou a mistura do vermelho com o branco. Ele tem que ter bordas limitadas bem certinho, tem que ser um vermelho bem profundo, que chamamos que você consegue diferenciar muito bem as escamas vermelhas das escamas brancas. O terceiro fator a ser julgado é o padrão. O padrão do animal não deve ser desequilibrado. O padrão também é julgado de acordo com a variedade. Por exemplo, a tancho, todo mundo sabe que a mancha é na cabeça e é circular. Então, todas elas são julgadas de acordo com a sua variedade. Por exemplo, o padrão do animal tem a mesma porcentagem de preto, de vermelho e de branco. Então, é claro que é respeitando a classificação desse animal. Esse animal, ele tem as suas porcentagens. Ele é um animal harmônico. Ele não tem, digamos, muito preto, pouquinho vermelho e um pouquinho de branco. Não, ele é... Você consegue separar essas três cores. É um animal agradável aos olhos. Então, dependendo da variedade, isso é levado mais em consideração, gente. O quarto fator a ser considerado é a qualidade e a elegância do animal. Porque esse fator é muito importante. Para determinar o animal que é dócil, um animal que ele tem um comportamento, mesmo ao redor de milhões de pessoas que passam todos os dias olhando esses animais, ele é um animal que tem que se manter nadando calmamente, com harmonia. É um animal que ele nada elegantemente. Ele é um animal que não é desproporcional. Todas essas características que falamos até agora levam o animal a ter uma elegância... normais. É como se o animal estivesse realmente posando para as fotos. Ele é um animal que foi feito para ir para a competição. Ele tem que nadar calmamente, suavemente. É um animal que parece que está até flutuando na água. Ele tem realmente esses animais de competição. Por isso, eles têm um comportamento muito diferente aos outros animais. Outro fator, que é o último fator da ação do animal, é a imposição de presença. O que é a imposição de presença? É aquele uau que a gente vê que o animal é um animal deslumbrante, um animal que você vê assim. Meu Deus, nunca tinha visto um animal assim na minha vida, mesmo vendo 300 animais muito parecidos da mesma variedade. É um animal que chama a atenção. É um animal que ele é, como nós dizemos aqui no Brasil, diferenciado. Isso conta muito, porque um animal que chama a atenção aos olhos dos juízes, que são altamente qualificados, que viram muitos animais na vida deles, se o animal chama a atenção é porque ele realmente tem alguma coisa de especial. E muita gente pergunta, como que é a preparação desses animais? Por que esses animais são diferentes, né? Esses animais, geralmente, em pós-shows, em fazendas de carpas, em locais especializados, eles preparam o animal a vida inteira dele para ele competir. Então, é um animal que recebe uma alimentação diferenciada, recebe uma ração mais balanceada, nutricionalmente, é um animal que é cuidado a essa alimentação, ele tem um cuidado para ele nunca pegar nenhum tipo de doença, nenhum tipo de parasita, então é um animal muito bem cuidado, né? Um animal que recebe um investimento muito alto. Então, esse animal, ele é cuidado e tratado para que ele seja um campeão mesmo, né? Muitas vezes, às vezes dá certo, às vezes dá errado, dá. Isso depende de vários fatores e que não cabem a nós, né? Nós não sabemos de tudo e não sabemos também do futuro. Então, às vezes, pode acontecer alguma coisa que esse animal vá ser desclassificado, mas geralmente, um animal sempre bem tratado e cuidado para isso, ele vai se tornar um animal de competição. Quando esses animais já são adquiridos esses animais maiores e a pessoa quer levá-la para uma competição, esses preparos para a competição tem que ser pelo menos quatro meses antes da competição, com uma alimentação mais adequada, com níveis de proteínas maiores, né? Para que esse animal ganhe bastante peso, bastante score, é feito todo um tratamento para antiparasitário, antidoíso, antitudo, né? Para que esse animal não venha a ficar com nenhum tipo de problema, nem nada, próximo da competição. E esses animais geralmente são preparados durante o verão, porque as competições de carpa geralmente ocorrem no inverno, né? Inverno, outono, no máximo na primavera. porque esses animais, quanto mais a temperatura fria, mais intensa fica a cor dela. Então, principalmente os japoneses que fazem nas semanas mais frias do Japão, que é para que esse animal realmente fique com uma coloração muito viva para que ele chame mais atenção. Então, na temperatura fria, a carpa é favorecida. Para manter um animal de competição, também tem que ser levada sempre em consideração a qualidade de água. A qualidade de água é muito importante para ele não desenvolver nenhum tipo de coloração anormal. E o mais importante, por que as pessoas levam os animais para show? Porque um animal de show, ele é um animal que ganha dinheiro. É um animal que você leva lá quando ele ganha os prêmios. Os prêmios, geralmente, são em dinheiro. Então, dependendo do show de carpas, os prêmios são diferentes e eles são muito importantes. Tanto para o prestígio do criador, da loja, que ganha, o mais importante nem é os próprios prêmios da competição, e sim os troféus. Esses troféus fazem com que o animal valha muito mais dinheiro, que ele seja muito mais prestigiado, aquela genética, seja um animal melhor, para melhorar mesmo a condição das fazendas e tudo mais. Essas fazendas de carpas no Japão, elas vivem disso, elas vivem em vender animais de genética boa, de animais de qualidade, e essa qualidade é medida através dos troféus que essa coifarming recebe. Então, quanto mais troféus o animal recebe, ou a fazenda recebe, mais prestigiado é e isso faz com que o preço do animal aumente, seja um animal de melhor qualidade considerado. Teve animais que venceram duas competições mundiais, que é o caso dessa corrapo aqui, lindíssima, que por duas vezes ganhou competição mundial de carpas, que ocorre no Japão, que é ao Japão no Poishou. Então, é um animal extremamente valioso e que faz com que as carpas sejam vendidas a milhões de reais, como já aconteceu em alguns casos, e serem animais extremamente valorizados. Então, gente, esse é o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e que tenham matado a curiosidade sobre competições que às vezes a gente chega a citar aqui na nossa loja, e muita gente fica com curiosidade sobre isso. Então, comenta aqui embaixo se você gostou dessa competição de carpas, se você achou interessante, tá bom, gente? E continue nos acompanhando. Toda semana estamos postando vídeo, toda sexta-feira. Não esquece de deixar o seu like, compartilhar para ajudar a gente, e segue a gente lá no Instagram, arroba Lago Carpa, para ajudar a gente a crescer mais. Tá bom, gente? Então, até mais!